Olá, seu Ricardo Marque, bom dia. Aqui é a Irene do Siriema, rua 25 de dezembro. Mostro o vídeo dessa rua. E aqui nós temos que queimar lixo, é na porta, porque não passa caçamba de lixo. Aqui na 24 próximo tem, passa carro de lixo e tem pincho na rua próxima. Aqui na nossa rua, lá no começo, tem pincho, mas aqui na nossa porta não tem. Na nossa rua não tem pincho, a minha água veio um absurdo esse mês. Para você ver aí, a rua é muito feia mesmo. Olha um monte de lixo na rua inteira, nessa rua que não tem pincho. Olha, é só uma varedinha e às vezes o vizinho aqui do lado ainda joga lixo para o nosso lado e do lado de lá passa carro de lixo e do lado aqui para a gente não passa. Eu vejo dizer que não está no mapa essa rua, mas está sim, que vem água e luz, que a minha água nesse mês mesmo, sempre à meia-noite, a água vai embora e vem um absurdo. Tenha um bom dia.